Olá meninas, está começando mais um capítulo de A Seleção aqui no Jogando Muito. E o que a gente vai ter hoje? A gente vai ter o aniversário da nossa querida América. Eu coloquei todos eles dormindo agora, porque geralmente vocês costumam cansar muito em festas. Mas a Marley acabou de acordar toda animadinha e eu já vou mandar ela lá pra cima. Ela não está com energia muito boa, mas eu já vou mandar ela lá pra cima. Primeiro eu vou falar um pouco de como elas estão vestidas. As meninas estão todas iguais, só a América que está diferente, porque ela é aniversariante do dia. Então todas estão com esse vestidinho azul e o sapato de salto. Daí logo depois eu mostro o look da América, porque ela está ainda tirando um cochilo que ela quer aproveitar o máximo da festa hoje. Eu vou subir lá pra mostrar pra vocês o salão de festas, como é que ele está. Coloquei ele todo azul, porque a nossa aniversariante adora azul. Tenho aqui alguns presentes pra ela. O Maxon fez um bolo e a Marley fez o outro. Eu coloquei a decoração toda em azul, com algumas flores e tal. Os passarinhos, porque ela usa o colar de passarinho. Então aqui elas já estão chegando. Eu vou dar um pause pra mandar todos aqui pra cima. Pra depois fechar, que você já conhece o esquema, senão eles ficam fugindo e tal. E eu quero deixar eles livres. Então eu vou botar eles aqui pra vir todos aqui pra cima. Porque a festa já já vai começar. Eu tenho até que arrumar o look do príncipe, porque ele não vai ficar desse jeito. Eu vou dar um play e vamos ver. Um play normal, por favor. Então a América está com o vestidinho, que é aquele tipo debutante. Eu achei que ela merecia isso, por não ter tido festa desse porte antes, por causa da sua caça. E eu achei que ficou bem bonitinho, assim. Ele tem umas rendinhas, ele é bem simples e ele é azul. E eu acho que ela gosta disso, que tem a cara dela. Vou só conferir. Não tá todo mundo aqui ainda. Vamos esperar mais um pouco. Eu espero que ninguém queira descer. Olha só essa América, gente. Ai, acho que ela já tá descendo. Não, você não vai descer. Tem que nadar em voltas. É seu aniversário. Você não vai nadar em voltas. Assistir canal atual. Não. Quem que tá faltando aqui? Ah, é você, bonitinha. Quem que tá? Tão todos aqui. É só... Ai, gente, ó. E outra. A Cris está morena agora. Gente, teve muita gente que pediu pra mudar. Eu sei que eu tinha me enganado no começo. Eu fui avisada. Mas agora eu voltei ao normal. Ela tá morena. Eu me enganei um pouco. Olha as duas aqui querendo fugir. Vou pôr elas dançarem aqui. De que elas vão fazer alguma coisa, pelo menos. Eu vou pôr ela preparar uma bebida pra todo mundo. O Maxon vai sentar-se aqui. Marley já está aí. Marley já está aqui. Marley vai sentar aqui também. Enquanto a América vai sentar desse lado aqui. Ai, a Celeste foi. Não, Celeste. Volte aqui. Volte. Olha, eu tô tendo como cancelar. Gente... Volte aqui, Celeste, até essa aqui chegar. Ai, gente. Eu não tô conseguindo pôr todo mundo aqui. E quem que tá saindo daqui agora? É você. Não, não é pra ler. Você vai vir dançar. Vem pra cá. Então, até já me esqueci do que eu tava falando. Vou tentar pôr todo mundo aqui. Daí eu volto a falar com vocês. Porque, sério. Elas estão impossíveis hoje, ó. De agora, capazes dos outros dois é disso aí. Agora, quando eu voltar ali, eu vou dar um pause. Eu vou fechar isso aí e ninguém mais sai. Marley, volta cá. Que saco, gente. Então, pra jogar, eu sempre deixo ativado. A independência total deles. Porque eu gosto de ver o que acontece, sabe? Só que, às vezes, essas coisas me irritam. Gente, ó. Pronto. Agora eu fechei eles ali. Pronto. Então, voltando à festa da América que eu tava comentando. Eu pensei... Nossa, ela está muito animada. Tipo, mega, mega animada. Então, eu pensei em colocar todas elas desse jeito. Até eu vou trocar a roupa do príncipe agora. Que eu quero ele bem fofo. Troca aí, meu filho. E hoje, todo mundo vai dar um abraço na América agora. Porque ele vai abraçar ela romanticamente. Porque ela é aniversariante, né, gente? Parabéns, América. Agora é você. Vem, Nathalie. Olha, elas estão bravas. Elas ficam muito bravas. Olha, elas já ficam muito bravas. Ela tá triste, gente. Ela tá triste porque ela viu o amor dela. Celeste... Não, é, Celeste. Gente, eu tô confundindo muito a crítica desse cabelo. Eu falei que não ia dar muito certo. Mas ela tá agora morena, tá? Apedida. Então, todo mundo vai dar um abraço. A Celeste também tá muito triste. Por causa do Maxon. Que ela viu ele abraçando. Vamos ver aqui. Você também vai dar um abraço. Você vai dar um abraço? Gente, a Celeste não gosta, né? Então vai, você não vai dar um abraço. A Marley vai. A Marley tem que dar um abracinho nela. Amigável. Vamos abraçar. Então, eu gosto que as meninas estão gostando da festa. Eu acho elas estão muito fofas. Eu adorei esse vestido que eu coloquei nelas. Eu adorei o vestido da América também. Então, eles não são do The Sims. Eu baixo eles num outro site. E eu acho que elas são muito fofas. E a galera manda muito bem. Então, outra coisa. O bolo não vai ter velhinhas. Eles só vão comer o bolo assim mesmo. Por quê? Porque no The Sims, toda vez que eles Assopam velas ou alguma coisa. Eles pulam uma fase da vida. Então, aqui. Eu desativei eles crescerem durante a seleção. Porque eu quero ter o máximo de tempo possível Depois que uma das meninas se casarem. Quero ter o máximo de tempo possível Pra ela viver assim jovem. Porque quando eles se conversam, eles ficam meio difíceis De mexer, são meio chatos. Querem dormir o tempo inteiro. Não dá pra jogar muito. Então, eu preferi manter assim. Então, ela não vai assoprar as velas. Porque senão ela vai passar uma parte da vida dela. Eu vou fazer ela cortar o bolo agora. Porque... Antes que eles traguem. Porque ele foi feito hoje bem cedo. E, então, acho que todo mundo vai pegar um pedacinho E a gente vai comemorar. Então, pra quem joga The Sims Tem uma função que eu achei bem legal Pra quem não sabia ainda Era essas coisas que você pega um objeto pequeno E você aumenta ele de tamanho. Então, quem quiser aprender isso aí Eu coloco nos comentários ali Ou quem precisar mesmo, pede aí Que eu ensino como é que faz. É bem fácil e eu acho que fica bem legal Quando se trata de a gente ter objetos limitados Pra decoração e essas coisas assim. Então, eu gostei bastante. A pista de dança aqui A galera tá curtindo. Eu coloquei essas bolas aqui em cima. Porque antes eu falei bem rápido Do ambiente que eu criei. E... Olha só, a América tá indo querendo lavar a louça. Não, filha. Lava a louça agora não. Vamos... Vai preparar um drink pras suas amigas. Preparar bebida. Ninguém tá dando muita bola pro Maxon Porque elas estavam muito tristes, ó. A Celeste vai ficar 21 horas tristes de ciúme Porque ela flagrou o amor da vida dela Flirtando com outra pessoa. Tá difícil, né, gente. Mas, né. Nosso coração... O coraçãozinho do príncipe Maxon Como está... Como está... O coraçãozinho, peraí. Aqui. Que tá... Assim. Gente. Ele está muito furioso com a Nathalie. Olha só. Tipo, tá vermelho o negócio. Tá bem feio. A Cris é... Não conseguiu conquistar ele. Nem com o cabelo moreno. A Marli tá bem adiantada. Celeste. Gente, o amor pela Celeste. Depois dessa crise de ciúme se foi. E a Elise, ele ainda gosta um pouquinho. Mas como vocês podem ver, A nossa Elise foi embora. Ela não... Não matei ela. Eu só mandei ela pra outra família. Mas ela pode voltar... Quando ela quiser. Eu vou fazer a... A América ser um pouco romântica. Com o Maxon. Vocês viram... Vocês vejam que as... Opções de oba-oba. Essas coisas já estão aparecendo pra eles. Mas eu não quero fazer nada disso agora. Só depois o cadamento. Então, eu acho que vai dar bastante confusão. Mas eu acho que... A América merece ter um... Um aniversário com seu príncipe querido. Gente, ela agarrou. Pelo menos as outras meninas não estão olhando. Quero ver se tem... Quero ver se você tem a opção de dançar junto. Gente, a Celeste tá muito triste. Pra você ver... Não tem... Deixa eu ver se eu clicar no rádio aqui. Ver se tem alguma coisa. Darvul, o meu dançar... Não tem... 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 Vamos pôr pra ela ser um pouco mais... Vamos paquerar... E vou pôr pra o Maxon oferecer uma rosa pra ela. Afinal, ela é... A aniversariante, né? Gente... A gente já agiu muito fofo juntos. Olha... E parece que a América tá se fazendo. Olha só... A Celeste tá... Nossa, a Marnie tá muito brava, gente. Só coraçãozinhos menos. Ela tá muito triste. Ela fica 23 horas com esse homem. E ela quer muito pedir pro Maxon, meu namorado. Gente, eu falei que ia dar confusão com os meninos. Mas vocês tem que ver... É aniversário da América, gente. E olha... Eles estão muito apaixonados. Eles estão muito apaixonados mesmo. A Celeste acabou com a sua reputação com o Príncipe. Gente, olha que reviravolta. A gente tá prestes a decidir uma eliminação. E olha só... A Celeste, que era a segunda colocada... Virou apenas amigos do Maxon. Meu Deus... Eu tô achando que a América vai levar essa, hein. E ainda ela deu sorte de fazer aniversário durante a seleção... Aqui do The Sims. Então, olha que ela vai levar uma atenção melhor. E a mais do nosso Príncipe, né. Vamos ver como é que tá. A Marnie ainda não foi tão ciumenta quanto a Celeste. Então, vou fazer a Celeste tentar conversar com ela. Vamos fazer... Pedir com a Celeste. Vamos pedir com a Celeste, né. Porque ela está muito triste. Vamos ver como é que tá as outras meninas. A Natalie precisa usar o banheiro. Fazer xixi como uma campeã, gente. Eu não sei como é que faz isso. Acho que ela vai tomar um banho também. Eu falei que é sempre bom por esse chuveiro aqui. Então, eu nem comentei pra vocês do banheiro. Como é que eu fiz. Eu também mudei o banheiro da festa. Então, toda a festa vai mudar. E eu coloquei meus florzinhas aqui. Um papel de parede de florzinha também. Pra ficar bem fofo, assim, sabe. Então, a festa de hoje é toda meia clássica. Toda, tipo, parecendo com os móveis do castelo mesmo. E eu acho que ficou bem legal. E eu espero que ninguém me escoma esse bolo. Porque ele tá bem estragado. E a América ali provocando, gente. Vocês viram isso? Ela provocando. Ai, tem muita gente muito triste. Viu que tá muito triste. Amor de Seth também. Eu sou muito triste. Quem me dá a Elça que me acompanha. E... Gente, todas elas estão com vontade de fazer xixi. Então, a Marliss tá muito triste também. Então, eu tô vendo que a América fez confusão nessa festa. Parece que tá parecendo que só os dois estão felizes. Ela tá muito triste, gente. Ela tá até, tipo, indo lavar a louça. E a América vai dar um beijo apaixonado. Já que tá todo mundo triste, vamos piorar a situação mais ainda, né. A América, sua escandalosa. Olha só, gente. Ai, ela tá muito picuda. Altas coisas. Eles nem aproveitaram essa... Ó, a Marliss está dormindo, a Marliss. Então, gente, os presentes aqui também, da festa, eu baixei separado. Foi uma das únicas coisas de imobiliário e objetos que eu baixei que deu certo. Eu achei que ficou muito bonitinho, assim, a festa. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam dessa festa bombástica aí da América. Que ela só prestou atenção com o Maxon e destruiu a amizade dela com todas as outras meninas. Então, creio que as meninas estão meio que não gostando dela agora. Celeste, ela tá muito triste. Ela tá com fome também. Então, eu vou botar ela aqui sentadinha do lado da Marliss. Que tá péssima aqui do lado. Dormindo também. Tá babando ali. E vamos ver a... A Natalie tá feliz agora. Elas tão dançandinho aqui. As duas morenas. Que agora eu confundo. Tem tanto morena na casa que eu confundo. Antes eu confundi as duas loiras. E agora eu tô confundindo elas. Eu quero que vocês comentem o que vocês tão achando da série. Eu falei que ia dar confusão entre as meninas. Elas tão muito chateadas. Tem várias meninas chateadas. A Marliss porque dormiu. Mas logo ela vai tá chateada também. A... A... Celeste, tá? A... A Natalie, que eu achei que ela não gostava do Maxon. Ela tá chateada com ele. A... A América já tá cansada. Já tá... Ela já tá... Cansada de sujeira. Porque ficou bem suja aqui. Vamos preparar uma bebida de novo. Suf, eu tô cumprindo. Gente do céu. Porque ela tá apaixonada. Ela tá paqueradora, desculpa. E as outras meninas ali se consolando. E falando de bebê, gente. Ah, vai dizer. Elas tão ficaram lindas. Todas as meninas. Com o mesmo vestido. Pra participar da festa de debutantes. Toque de 18, 19 anos da América. Não sei. Eu vou pesquisar, gente. Eu descobri onde vocês conseguem todas essas informações. Da herdeira. De todas as coisas que eu não... Que eu não conheço. Então eu li só os livros. Eu não pesquisei muito na internet. Mas eu achei bem legal. Todo mundo comentando da herdeira. E todas as coisas assim. E eu quero muito continuar. Todas essas coisas. Até chegar o próximo livro. Eu tô bem empolgada. Tô bem empolgada com a série. Eu tô bem empolgada com tudo que vocês comentam. Então tem muita gente comentando. Tem gente desesperada. Ana, faz série. Continua logo. Só que assim, gente. Eu tô voltando as minhas aulas. E eu tô fazendo cursos à noite. Então eu volto pra casa 10 horas da noite. E eu moro sozinha. Então imaginem a confusão que tá a minha vida. Mas no final de semana. Eu tô sempre tentando gravar o máximo possível pra vocês. E olha o Maxon ali. Tomando um trinque apaixonado da América. E eu tô sempre gravando coisas pra vocês. Então não se desesperem. Eu não vou parar a seleção no meio, tá gente? Então eu quero agradecer as meninas. Tem uma das meninas que tem um perfil da América. Que anunciou o vídeo essa semana. Eu vou deixar o link do perfil dela aqui embaixo. Pra vocês curtirem. Que ela põe muito conteúdo legal. Ela manda super bem. A Laura. Um beijo, Laura. Que eu sei que você tava querendo. Uma super fã nossa da seleção. Que ela comenta sempre. Ela tá louca pra ter vídeo. E eu gosto muito de conversar com ela. E... Então gente. Tá curtindo a festa aqui. A Marli tá se acertando aqui com o Maxon. Não sei se vocês estão vendo a festa aqui. Enquanto eu tô super falando. Tô super empolgada hoje. E... Elas tão curtindo aqui. Eu acho que se acertaram. Mas pode ver que são oito e meia da manhã. E a festa tá ainda rolando. Maxon tá super cansado. Eles estão cansados também. Mas eu acho que foi bem válida a festa. Eles se divertiram. E... E eu acho que... Sei lá. Eles se divertiram. Porém ficaram tristes. Porque a América tá ali. Tá sempre... Olha. Ela tá tipo com a barrinha completa. Enquanto a Celeste zoou. A Natalie zoou também. Já vimos que o Maxon não gosta de ciúmes. Então não sejam ciumentas meninas. E eu acho que eu vou acabar com a festa aqui. Porque eles já tão meio foda. Eles já tão meio ruim. Então eu vou ter que abrir aquele ali. Pra eles fazerem todas as necessidades deles. Todas as coisas. E então eu espero que vocês tenham gostado. Da nossa festa. De aniversário. A América merecia isso. Não dava pra passar em branco. Desculpa. Eu espero que vocês continuem acompanhando a série. Eu gosto muito de receber todos os comentários. Todas as dicas. Tudo. Então como vocês podem ver. Teve mais uma pessoa pedindo pra mudar o cabelo da Cris. Eu mudei. A Natalie tomando banho até. Então eu sempre vou tentar fazer o máximo das dicas de vocês. Então beleza. Gente. Curtam o canal. Pra continuar recebendo. Continuar recebendo as nossas novidades. E é isso aí gente. Um beijão. Minhas selecionadas.